Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se manifestou agora há pouco em uma rede social sobre a tragédia que aconteceu hoje em uma igreja em Campinas, São Paulo. Durante uma missa, por volta do meio-dia, um homem matou a tiros quatro pessoas e depois cometeu suicídio. Michel Temer afirmou que está profundamente abalado com a notícia e apresentou condolências aos familiares das vítimas. O presidente disse ainda que está rezando para que os feridos tenham rápida recuperação. Além das quatro vítimas fatais, o atirador feriu outras quatro pessoas que seguem internadas. Uma iniciativa que começa a ser colocada em prática no aeroporto de Guarulhos deve diminuir o tempo de espera pelas decolagens dos atuais 20 minutos para apenas sete. O projeto Agile vai beneficiar cerca de 40 milhões de passageiros que transitam pelo terminal todos os anos. A proposta é aumentar a eficiência e agilidade do controle do tráfego aéreo. Ricardo Ferraz detalha pra gente. Enquanto um avião se aproxima para pousar, outro já acelera para decolar. Parece uma operação simples no mais movimentado aeroporto brasileiro. Mas isso só se tornou possível depois de muito planejamento. Aqui no aeroporto de Guarulhos, uma pista é destinada para decolagens e a outra para pouso. Por uma questão de segurança, não eram permitidas até hoje movimentações simultâneas nas duas pistas. Mas isso mudou graças ao projeto Agile, que só aconteceu com a articulação dos órgãos que atuam no tráfego aeroportuário brasileiro. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, o GRU Airport, o consórcio que administra o aeroporto de Guarulhos, a Infraero e as companhias aéreas uniram esforços para treinar funcionários, investir em equipamentos e desenhar as cartas de navegação. Visa dar fluidez à movimentação das aeronaves nesse aeroporto, tanto em solo quanto em voo. Ou seja, haverá gradativamente, isso não é um processo que inicia como uma mudança de chave, de sair de zero para 100%. Isso vai ser uma mudança gradativa, mas que na percepção do passageiro ele vai ficar menos tempo taxiando a aeronave e em voo vai diminuir aquelas chamadas órbitas. A aeronave fica circulando num determinado ponto fixo para aguardar o fluxo e o sequenciamento para pousos. Isso é muito ruim. Você tem aumento de combustível, tempo de perda de voos sequenciais e por aí vai. Em média, o aeroporto faz 52 operações de pouso e decolagem por hora. Com a medida, a meta é chegar a 60 operações por hora em até dois anos, o que vai diminuir a espera dos passageiros. A melhoria será em duas fases. A primeira fase inicial é a diminuição dos tempos e movimentos no aeroporto de Guarulhos. O que significa isso? Significa que a gente espera que as aeronaves que vão decolar fiquem menos tempo paradas aguardando a decolagem e que os pousos possam ser otimizados. A primeira fase seria a percepção dos usuários. E num segundo momento, um aumento de capacidade. O que significa isso? Um aumento gradativo do número de operações que irá ocorrer no aeroporto de Guarulhos. Na prática, o que às vezes uma aeronave espera 20 minutos para decolar, ela vai talvez agora esperar 7, 8 minutos. O próximo aeroporto a receber o projeto Ágile é o do Galeão, no Rio de Janeiro. Com a otimização dos serviços de tráfego aéreo, a ideia é dobrar a capacidade dos aeroportos brasileiros até 2022. Esperamos aproveitar ao máximo a experiência desse projeto, levando para o Galeão, depois levando para outros aeroportos, para todo o Brasil, de modo a incrementar o fluxo de pousos e decolagem nos nossos aeroportos. Quem viaja sempre de avião, aprovou a novidade. Eu acho que é correto, eu acho que é boa. A população vai aumentando e sempre a demanda também vai aumentando com isso. Isso vai facilitar muito em todo esse trabalho que a gente tem de pousos e decolagem, então a gente vai ter aquele adiantamento, porque geralmente é correria. É tudo muito corrido e ter uma agilidade dessa aqui é ótimo. Para a gente facilita muito. A Caixa Econômica Federal começou hoje o pagamento do abono salarial para correntistas nascidos em dezembro. Para os demais beneficiários, o crédito ocorre na quinta-feira. Os titulares de conta individual na Caixa, com saldo acima de R$ 1,00 e movimentação, recebem o crédito automático antecipado. Os valores variam de R$ 80,00 a R$ 954,00, de acordo com o tempo de trabalho durante o ano passado. O pagamento do abono salarial calendário 2018-2019, com ano base 2017, ocorre de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O valor do benefício pode ser consultado no aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa ou pela Central 0800. Nós ficamos por aqui. Você acompanha nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998-678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.